Milena, você quer tomar remédio, Milena? Você quer tomar o remédio? Tô, Milena, tô. Olha, eita, o remédio é ruim assim? Que nem tomou, já tá fazendo careta? Tá fazendo careta? Olha, eita remédio ruim, mãe, olha. Antes de tomar, já faço careta. Isso é um bicão de ruim, mãe, esse remédio. Tô, Milena. Você quer tomar remédio, Milena? Você quer tomar remédio? Tô. Eita, remédio ruim. Eita, antes de chegar na minha boca, eu já sinto o gosto, mãe. Tô, tô, Milena. Olha, gente. Olha. Eita. Eita, que remédio ruim. Ai, remédio ruim, mãe. Ai, que remédio ruim. Ai, remédio ruim. Raspar a coluna da casa enferrujada pra me dar ferro. Milena. Tó. Tá vazia. Tchau, Milena. Tchau. 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 Obrigado.